ah eu tenho o a strata antroponto fandai o diam já se termina já ele é logo de fêmea A ver, vamos a baixar a paciência, 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 a paci Vamos lá. 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 Sí. Allá. Vamos lá. Vamos lá. E aí está na mente Headmax Juanjo, Mr. Juanjo por T-Shot Liber 7 Mr. Juanjo, Mr. Juanjo Pinta de equilíbrio A seguir, eu vou subir até onde quiser Vamos a agarrar isto Vamos a agarrar isto O que é isto? Posito, posito, posito Posito, posito O que é isto? O que é isto? O que é isto? Vamo a escopeta Vamo a escopeta O que é isso aí? vamos, vamos recién comenzando vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E. O que é isso? O que é isso? Nossa... Nossa... A ver... O que é isso? Que desgraciado Que desgraciado Que desgraciado Que desgraciado Que desgraciado Que desgraciado Que desgraciado